o cara caiu com nós o etnob ele não trocou um porque porque o que porque o jardão tava lá porque ele conheceu o famoso pedro correia mandou cinco reais pedro salve o novo e seu gostoso quando vai ser o próximo que manda salvo agora ele colocou né uma ótima noite e você tem um bom jogo cara na frente da pirâmide de vocês 90, 100, nossa tomei Cabe o morro Cabe o morro Mas não costa não Tá acendido não Suave Suave caraca Né Trollando já mano Nossa RT ele tinha matado R&M 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 Morreu um pai dentro do miado aí Pera 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 aí Meu Deus A gente deitou... Eu matei ele meio poto Chega nosso peitinho agora Elize, tos costas, tos costas Ah, caralho pra caralho aqui É muito caro vei Meu Deus, morri Tem um vindo aqui, subiu o pedrão onde eu tava Voltou Ele pegou a vista Não é o cinz, lixão Subiu o pedrão de novo Deitou e caiu Caiu pro cinz lá de cima Caiu pro da pedra ali O jardão Trabalha no salvamento Kink Trabalha no salvamento Me passa o link lá do rachão Olha lá Fala 29 meu gostoso Quero dar um beijo na sua boca e chupar essa língua sua ai Que isso porra? Meu lindo Caralho, vai mal Onde você nem Capturando o ponto de ressurgimento Mano, eu to... Tô vendo pela 29 aqui o donate que ele recebiu aqui Ah... Você quer que eu fale o que que é? Não, 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 melhor não Não, vou falar Não, não, velho O único bom desse squad é eu sim, seu tio O resto é tudo pro teco O panelar é um amigo pra pô É, não, eu matei eles tudo no último Se esprego eu tenho vaga O cara tira o pão É a mesma coisa comigo né, mas beleza Beleza Não é CRT, velho Forçar Não queria mesmo Ah, meu deus, mentira que eu já vou morrer, velho Para a queda, Jardel Ainda bem Tem carente? Mano, tem, mas não tem, velho Olha lá, ó Mas não tem, mano Ah, vai se foder, mano Os caras da muita vida Que que eu ta fazendo parado se eu não morro num diário que deu gol com 40 vivos na sala, mano Tomar no cu, cara Não sei pra onde Você é uma loja Doente do caralho Cuideu Não esquece Ou Puta Cabo, vai, nice Salve no coração Pega moeda, dê ele Tem moeda, será? Tem, nice Nice Oba, ele tá, tropa Meu deus, salvou ele Eu morri Cai, olha pro seu, olha pro seu, King Olha pro seu, olha pro seu Pare de foder, mano O louco da cabeça Eu não tirei pra cá Coitado do cara, cara Você queria o seu saldo Eu não tirei Tirei mais cara, mano O cara me telando, né mano É foda ser famoso O cara me telando, né mano O cara me telando, né mano O famo Gente, outra coisa aqui Eu não tirei É foda, cara Que foda, verdade Ate, não é massa Sumo, salve Ainda Jogou muito, linda Salve Esquece Lapo Pega mais um plin Porra Tem nada, né Tem não? Nice Peguei já lá, hein. Mano, tô meia hora esperando o bagulho baixar aqui, o bagulho já baixou. Tá tomando... Não é inteligente, por isso que vai ser. Os caras ficam ricos lá, tu bagulho já viu, mano. Tem cara na plataforma em cima, e aí cê tá te atirando, né? Não, vai pra mim, não posso. Tá. Agora você vai atirar. O de Sky. Cara vindo costa aqui, cara vindo costa aqui, ô, 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 ô. Alguém? Triple kill. Fica a V7A. Caraca, tá uma fuga. Não, tinha uma mina em cima do... Do hit. Nossa, minha molada, não para de bugar depois disso aqui, mano. Maluco. Alguém vai morrer? Não. Se Deus quiser, não. Vou salvar aqui. Vou salvar, vou gastar mais da caixa. Uhum. Cabo se põe para trás. Com duas mil moedas, achei. Uhum. O cara ficou pra mim, sim. Tô, bicho. Essa é a maneira que o suporte vai passar. Uhum. Ninguém no Drone é o Kilo. Mas sempre esqueço de bugar F11, velho. Tá jogando com o dono da minha guilda? Caralho, quem é que é dono de alguma guilda? Jardel, dono da Flopinox. Flopinox no topo. Flopinox no topo. Quando você aposentar o Tinov, já sabe onde você tem vaga. Aposentado, Jardel. Na Flopinox. Cara no Drone, hein? Ah, meu deus. Estou falando pra ação? Não, não. Pass, pass, pass. Oh! Tens ali. Ah, nem dá tempo de mandar emotes, velho. Temos ela. Ah, finaliza. Mano, a LZF tá quieta, você tá bem, ZF. Ele é quieto. O Tinov. O Tinov. O LZF tava bem tímido aí, antes de você chegar. Ele falou que ele fica meio tímido quando tá com você. Mano, esse é o cara mais tímido ainda, velho. Cara, LZF. Todo vermelho. Ele é todo fofinho, mano. Tem cara aqui na minha frente. No skipinho de ferro aqui, ó. Ok. Vamos lá do bubô. Nem baixei, já bubou. Sim, Homem-Aranha. Ué. Ai. Ai, hein. Só lá. Viu o bubão. Só ele, só ele. Ó, o bug não. Valeu. O Iquenta nele, o Iquenta. Detente. Pupup. Tinov tá com sua sense aqui, velho. Cara, minha frente, quem? Cara, minha frente. Gosta muito. O cara costa também. Só a capa. Costa, velho. Quarte, costa, sim. Meu Deus, velho. É grande da vida, mano. É grande da vida, velho. Tomei satis de droga, velho. Que que é isso? É do nada, mano. Ver um cara da frente, sendo que o time dele tá nas costas, velho. Não faz nem sentido isso, mano. Você tem que entender que é... Qual o nome do canal desse cara aqui é? Deixa eu ver se ele tá em live. Até granada tava fazendo, mano. Os doentes. Vai tomar denúncia também, mano. Foda-se. Sabacota, porra. E aí, Paulinho? Tem que entrar. Ah, para, ô, TH. De torcer pro sim, sim. Que hora fica o próximo, Jordan? Uma hora da manhã, ó. Olha que acabado, hein. Preciso pegar todos os horários? Só o último que não. Se a gente... O último eu não peguei, não. O último é menos de 40, né? É. Ah, se vocês forem jogar, eu tenho. Se a gente te falar como é que a gente conseguiu essas vagas. Meu Deus. Meu nome, né? Jamais. Nem foi. Ô, louco, o cara é o Sherlock Holmes mesmo. Isso que estava esgotado. Estava esgotado. Não é dela. Ela conseguiu uma vez não. Espera aí, Chuck. Ela conseguiu uma vez não. 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 Ela não mandou nem o Pix, viado. Caralho. Inclamizei cinco pontos. Nois, cara. Quem que paga, diário? Ué, mano. Agora eu vou jogar só com que eu esteja. Não é isso, mate. Lá no T9, só sou ignorada. Isso aí. Também pra cá. Deixa o like. Boa, mano. Nossa. Eu acredito que ele saiu de Google. Ele é assim, velho. Caralho. Não, não. Nice to you, RT. Ganhando vários inscritos. Caralho. Para mano. Só porque você dá mais atenção para o seu chat. Para, TH. Ô TH, eu vou mostrar eu matando ele. Pra você não falar que ele é um abecimento enjolado, uma lenda, um mito. Ué. verifique se eu galex, oh que isso, galex sim, sou eu me dá visão, mano eu só espero o Jardel, uma coisa aqui o Jardel mutou mano, vou ter que chegar esse cara oi oi bom tudo bem tudo mais oi espero que não bobe facebook vei baixando o jogo um deboche tem um deboche mesmo oi meu deus porque que tu apagou? eu? apagou o que mano? o que eu to falando? Jardel, o que você acha o meu nome? fala nós né não não Jardel, você acha o meu nome bonito? sim ou oi Fernando? mano a Jay Zé falou que eu não, tipo, eu não ligo, tá ligado? acho que oi Fernando não tem que falar isso eu vejo que o meu time se ele é uma perda ou tudo esse apelido, mas eu acho normal é mano, a gente não vai matar só quatro se esse mata o doze machen na última eu matei quatro também eu posso entrar na州 na última eu matei quatro o chat do T Third9 eu to achando que é a minha calque está poluída sendo que o Kimbi que é o mobile mano a gente não fez nem fiz nada tava montando até agora mano é que ta saindo tipo que zzzzz!!!!! quer sair daí sim do outro? bzzzzzzzz bAKE oxê Caralho, valeu Gustavo Já já e dei senha Ainda não 39 meses, filho Abre maria Porra 39 Meu tio sobreviviu esse tempo Filho, minha foto Ah, ele usava aquelas fotos de NFT Nossa, moleque, charmoso Olha o bigordinho Palmitão, o mais brabo Meu bigode que é de trás E aí, Renato? Praz E aí, Bruno? Renato, você parece o Praz É, os caras estão falando aqui mesmo E aí, Praz? Ah, vai cagar, mano As ideias Nada a ver O Jardel é o pepão Foi mal Ah, boa, Rita Você quer forçar, né? Foi mal Força mais Não, eu falei, foi mal Você sabe quem é, né? Ah, sai daí, Renato Para de forçar, cara Pegar pedindo vaga Tá cheio, tropa Lotado Agora todo mundo quer vaga, né? Mas aí, quando eu tava sem ninguém Quando não pingava no bolso Ninguém queria, né? Eu falo É, tá ligado? Saiu e dei sem, tropa Quando só minha tia ficava na minha live Ninguém queria A gestão é inteligente Por isso Cadê Kington Lane? Slot Perdei Continuar como RT Qual é a música que você mais tá ouvindo no momento, Jardel? Ué, nem tô ouvindo a música no momento Pietra Não, tá doido Você não escuta a música? Não, é que eu tô ouvindo mais no momento Mas tipo assim, não é do momento Tá ligado? É antiga Não É do aí É a música que você mais gosta de ouvir, pô Não, é que eu tô mais ouvindo no momento, pô Porque tipo assim, de tempos em tempos Eu troco de música, tá ligado? Mano, você é muito mentiroso Aí agora que eu tô ouvindo mais é do aí, pô Smack deck Mano, você é muito mentiroso, Jardel Por que, cara? Mano, você mandou uma música de traição no grupo hoje E você falou que era Ah, para de forçar, RT Mentira Tropa, eu não acredito nele, não, velho Eu não faço isso Eu não sou traidor Eu nunca trai ninguém Jardel trair droga, mano Meu Deus Ele é literalmente isso, o King Meu Deus Eu nem namoro, cara Como que eu vou trair? É lógico, né? Ela terminou E aquela garota lá Ó, vou nem falar E a ra... Ah, tá forçando já Papo reto Cadê? Vem, King Eu vou te chamar o C Nem sei o nome A pergunta era a música, tropa Não tem nada a ver com traição A pergunta era a música Não sei se tu trova Correto Tem problema Tem problema Tem problema Eles soltarem nomes Ou o Jardel? Você quer que eu solte o nome? Mano, não, não Não solta não, cara Eu vou citar o nome Se for forçar, já fala Não Se você fala uma letra, eu falo outra Não, eu vou falar Ah, não, não Eu quero saber do Jardel Tipo assim, não pode? Não, melhor não Cadê o King O King Ninguém sabe Ninguém estraga, é isso? Não é isso aí, mano Tá ligado Meu Deus, velho Senha, senha é 85 Entra aí Mano, era essa Meu Deus, mano Caralho, vazou Juju do Pix? Quem é Juju do Pix? Puja, puja Conheço ninguém Ninguém não é Juju do Pix, aí, tá? Quem não entrou, entra depois Amém, irmãos Amém 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 Seba É o diário na paz de Deus Troca Deixa o que Deus quiser agora Amém 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 Ah, mano Ficou cancelado, né? Logo no loto Se vocês eram boiando essa aí Pode saber que foi a skin, tá? Logo Um gato 150 metros por rato Caramba Jesus não precisa andar no avião, né? Ele vai andando do lado, ó Não precisa ver O cara é literalmente O cara é literalmente O cara é literalmente Jesus E tá caindo que nem um super-herói Começa a ir pra frente Começa a ir pra frente Pita gente Ele cai no plico Nossa, muito cara, velho Nossa, o pegado nem clicou, fei Máximo FPS Nossa, os dois aqui, né? Nossa, os dois aqui, né? Eu vou com ele, né? O que ele já deu? Um dois comigo Não tá miadão? Tem o máximo FPS Eu coloco 240 999 O cara não tá precisando E aí Ai, o cara não tá ligado Calma Que isso Mano, tem cara Calma Tem cara no telhado de Blo lower Vai Tá Tem cara no Papa Com cara Ai, Hasnmo Ei Dudu, Vete Mano Duas pessoas Tô Há Eu posso salvar ele Nossa, tem os quadros inteiros no morro Esse é o melhor, Lisev Temer que ficar a morrer Boa, Lisev Lisev matou o Sins Tem um tiro, Lisev Tem um tiro 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 Finalizou Caraca, olha que eu escutei, mano Que dor nas costas Mano, só tem Você tem reviver, Jardel? Não Só tem você, viado Fodeu, então Fodei você É, troca Nós pegamos aqui, GG Matei meus três, cada um mata seus três Vai ganhando Abençoa, Jardel Abençoa, senhoras, famílias, amém Abençoa, senhor, que aqui não tenha ninguém E tem Meu Deus O cara tá fazendo uma hora desse aqui, velho Elástico, só vou rotacionar por aí agora Caramba, mano, tô sem bala de X-2008, velho Tem a noção disso? Pronto Pronto, instalamos uma docia O que é? Ou, ele pode entrar no lugar dos 9 Mano, não vou, pelo amor de Deus Já me viu Tiveu Uhum Vai nadar, piche Tu anda pelas águas também, Jardel? Quer testar, mano? Vou testar, velho O reto Que isso? Tem alguém feliz Vai matar quantos nessa? Três Que a gente matar aí, matou Jesus Ele não matou 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 Tem que matar mal os cara tirando, velho Do morro Que isso? E aí, Juninho Ainda bem que eu tenho o curso de como pegar mestre Essa hora nova aqui é o... Ah! É o... É o que anda num avião né Não, não tem problema Eu rodei a metade no outro e eu descobri que não era, mano para o Dudu Ryzen 5, 5600, TX 2060 mano acho que de fato deve dar umas travadinhas mesmo não tem muito o que fazer não, ainda mais se tiver poca rã precisa pegar a moto, será? tá com pressa? não só até a hora do delay bater essa areia novediça bom ótimo é só E aí e aí E aí o cara é quem te panelaram esse carro chegando aqui do nada já vai lá salvar já eles vão cair no clínico vai jogar o King esse carro chegando aqui do nada e se dropar assim dois carros aqui do nada dentro do gás droga ué só tá só o que vai ele sentiu alguma coisa aí Deus abençoe ele é trocou na casa que você tá olha só olha só olha só olha lá que bonito vai quase é horrível ainda fazer todo mundo é isso ele sabe muito eu acho que vocês estão fazendo milagres é de ser bando de arma pode falar para ela aí que dá banho a última queda pode mandar para ela aí que é bom isso é pecado papo reto joga muito em cada o que é o que é o o o o o o o Tô até mandou cinco reais.